O meu cordial boa noite a todos presentes e também os demais, por extensão, que nos acompanham aí nos seus lares ou onde quer que for, mas que nesse momento se conectam conosco. É um privilégio poder estar aqui essa noite e compartilhar a palavra de Deus com os irmãos e com os demais que nos acompanham. Obrigado, Marcelo, pelo convite. E que Deus realmente seja louvado nesta noite. É o único digno para tanto. Rogamos a Deus nesse momento uma bênção especial agora sobre a palavra que iremos repartir nesse momento. Feche seus olhos. Ó Senhor, estamos aqui para cultuá-lo e só o Senhor é digno de tal. E para tanto, mais uma vez, nós necessitamos e suplicamos que o Teu Santo e Bom Espírito presida esse momento sagrado e fale ao nosso coração pelo poder revificador, transformador e poderoso da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. O texto que quero compartilhar com vocês se encontra no livro de Mateus. no capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Encontramos aqui uma das parábolas do reino. Antes de ler o texto que quero considerar essa noite com vocês, é necessário fazermos um apanhado geral do contexto em que esta parábola foi dita por Cristo e depois relatada aqui por Mateus. É sabido que, dentre todas as parábolas que Jesus contou, as mais significativas, pelo menos em conteúdo e número, se encontra nas parábolas do reino. A parábola das dez dias é uma parábola do reino. É sabido que um terço das parábolas que Jesus contou se referem ao reino. Com relação a súdito com súdito, candidatos ao reino da glória, servos no reino da graça, relação com o soberano desse reino. Enfim, as parábolas vão expondo alguns assuntos e vão se complementando, dando-nos, então, informações cabíveis a cada um de nós a viver uma vida cristã com relação às normas e estatutos que esse reino estabelece sobre a graça de Deus. Mas é curioso que nesta parábola, embora a audiência dela estivesse ali os doze discípulos de Cristo, a menção que Jesus vai fazer não é, embora direta com eles, mas também vai ser muito significativa e direta a nós. E por que eu digo isso? Quero que vocês entendam e para isso eu queria que você retrocedesse aí no livro de Mateus mesmo, no capítulo 13, Mateus, capítulo 13, você vai encontrar aqui o que nós chamamos de capítulo das parábolas, ok? O capítulo das parábolas se encontra em Mateus 13, é claro que há outros capítulos, mas aqui há uma grande porção delas e eu vou só fazer menção rapidamente para vocês perceberem algo que eu quero deixar notório. Para tanto, eu quero antes ler um texto aqui, selecionado do livro Parábolas de Jesus, que eu separei, com respeito ao assunto que vamos tratar essa noite. Quando Cristo, sentado, contemplava o grupo que aguardava o esposo, contou aos discípulos a história das dez virgens, ilustrando, pela experiência delas, a da igreja que viveria justamente antes de sua segunda vinda. Parábolas de Jesus, 222. Mas as coisas estão tão estranhas hoje, que eu não quero firmar essa ideia e dizer, mas da onde você tirou isso? Então eu quero mostrar que esse texto, do livro Parábolas de Jesus de Ellen White, está de acordo com o que vamos falar agora com base bíblica. Ela faz um comentário aqui, claro, que essa parábola representa a igreja que antecede a volta de Jesus, dos últimos dias. E quando nós abordamos aqui as parábolas, vocês vão notar algo interessante. Por exemplo, verso 24 do capítulo 13, acompanhem comigo. Ou a parábola do joio. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante. Se vocês avançarem aqui comigo, o verso 31, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino do céu é semelhante. Ok? Acompanhem o raciocínio. 33, disse-lhes outra parábola, agora a do fermento. O reino dos céus é. E eu não quero mais tomar tempo nessa introdução, porque eu quero abordar um conteúdo muito significativo para nós essa noite. E eu quero tentar ser resumido, mas não simplista. Eu quero trazer esse conteúdo à tona. Vocês já entenderam as palavras do reino quando Jesus se referia aos tempos dele ali para os discípulos, para a sua audiência, os fariseus e toda a multidão, pecadores que se aproximavam. Ele dizia, o reino dos céus é. Agora voltem no capítulo 25 e vocês vão ver algo que condiz com o que parábolas de Jesus Ellen White fez a aplicação. Então, verso 1. O reino dos céus é semelhante a dez virgens? É isso que você encontra em sua Bíblia? Será, irmão Eliseu. E será está muito claro, não precisa nem ter ido à escola. É claro que aqui todos entendam que sejam alfabetizados, mas aqui está uma linguagem futurística. Portanto, a mensagem aqui, ela é escatológica. Ela traz em seu bojo aqui um conteúdo que diz respeito a mim e a você. O reino dos céus será. E repito, quando Cristo sentado contemplava o grupo que aguardava o esposo, contou aos discípulos a história das dez virgens, ilustrando pela experiência delas, a da igreja que viveria justamente antes de sua segunda vinda, parábolas de Jesus 222. Eu não vou explanar todos os pormenores da parábola. Nós vamos nos atentar hoje a um versículo apenas. E eu quero explorar esse versículo com vocês. E o versículo que nós vamos explorar, ele se encontra no versículo 5 da parábola. Eu vou entender que vocês já conhecem, para nós ganharmos tempo, não vou ler toda a parábola. Mas eu quero só fazer menção que quando nós lemos toda a parábola, nós vamos perceber que alguns versos vão fazendo distinções entre um grupo e outra. Vão trazendo detalhes de um grupo e trazendo detalhes de outra, fazendo então uma distinção clara de dois grupos distintos, mas que ao mesmo tempo professam a mesma fé. Só que chega nesse versículo, já não se percebe mais isso. Porque o que vai acontecer? O verso 5 diz assim. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Fica uma área cinzenta nesse espaço, fica um espaço meio que uma interrogação. Como entender esse processo em que então essas virgens, representando a igreja dos últimos dias, todas elas indistintamente vão adormecer antes da volta de Cristo. quando o noivo então vai anunciar a sua vinda, a sua chegada. Para isso a gente precisa recorrer à palavra de Deus em outros textos. É necessário entender então que tipo de sono dormiam essas virgens para nos questionarmos hoje, eu e você, que tipo de sono estamos dormindo também. Porque se as dez virgens estão dormindo, obviamente diz respeito a eu e você, também num estado de dormência. Ou não estaríamos então fazendo parte desse grupo. À medida que a volta de Jesus se aproxima, vai se criando dentro da igreja, ou mesmo fora em outras denominações onde nós temos sinceros cristãos que também aguardam o noivo, vai se perdendo a linha divisória entre o mundo e as coisas celestiais. Entre o sagrado e o profano. Nós temos visto aí manifestações, mesmo dentro da nossa igreja, que tem causado divisões. E a pergunta que fica, com o título que eu propus essa noite, surpreendido pelo óbvio. É meio paradoxal, não é? Talvez, não sei se você parou para pensar no título do sermão dessa noite. Surpreendido pelo óbvio. Se a gente fazer uma análise crítica desta frase, fica um tanto estranho. Porque se é óbvio, não pode ser algo que cause surpresa. E se vai causar surpresa, não pode estar dentro da obviedade. Então, como é que isso se encaixa no sermão, vocês vão verificar ao longo da abordagem e da exposição que faremos agora na palavra do Senhor. Bem, como eu disse, não vou expor aqui a questão das lâmpadas, do azeite, que cinco eram prudentes, cinco eram loucas. Vamos trabalhar com o sono. E espero que essa abordagem não lhes cause sono. Ok? Real. Mas cause um despertar para o estado que estamos e que Deus quer falar conosco. Amém? Muito bem. O primeiro texto que nós vamos destrinchar aqui está lá no livro de Jonas. E eu convido você a abrir a sua Bíblia. No livro do profeta Jonas. Um livro curtinho. Você vai encontrar ali uma referência. Daniel, depois logo os demais, né? O Badias. E ali na sequência Jonas. E temos aqui um texto interessante na vida do profeta Jonas, onde o versículo 1 do capítulo 1, ele vai dizer assim, Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs. E, mas não segundo a vontade do Senhor, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. E o texto é claro em dizer que esta atitude de Jonas o levou para longe da presença do Senhor. Algumas aplicações agora para a gente começar a trabalhar essa ideia lá do sono. Bem, Jonas é chamado para uma missão. Ele é um profeta. E diante dessa missão, ele, não vamos entrar nos pormenores, ele tem suas razões, que não justificam porque Deus está com ele, é um chamado, mas ele se recusa a ir a esta obra a ser realizada em Nínive. Então diz que ele se dispôs a fugir da presença do Senhor. E a primeira aplicação é o seguinte, quantas vezes Deus nos chama para obras e nós também fugimos da presença dele. Nós fugimos da presença do Senhor quando nós recusamos o seu chamado, sim, mas também quando nós vamos a lugares que não deveríamos ir. Quando nós comemos algo que não deveríamos comer. Quando nós nos apropriamos de algo que não nos deveríamos apropriar. E assim você entendeu o recado. A fuga da presença do Senhor se dá quando nossas ações vão contrárias à sua vontade. E percebam, aqui há uma interessante aplicação que podemos fazer também, que ele paga com dinheiro sagrado, passagem, porque os profetas eram sustentados pelos dízimos, e ele usa esse recurso para fugir da presença do Senhor. E quantas vezes também nós gastamos aquilo que Deus nos abençoa, com trabalho, com esforço, sim, mas com a dádiva divina, e gastamos com aquilo que é inapropriado. Em lugares que não deveríamos estar. E ele paga a sua passagem para fugir da presença do Senhor. Mas o texto continua, verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. E aí tem um ponto interessante. Deus é tão misericordioso, que quando nós estamos em contramão à sua vontade, a sua misericórdia, ela vai se estender, ela vai se abrir, ela vai se direcionar a ponto de ele usar um outro recurso para chamar a nossa atenção, para abrir os nossos olhos. Você está passando por reveses na vida, mas elas, você tem passado de sabores, quem não passa? O importante é que nesse contexto de adversidade, é entender quando é Deus que está agindo, e quando é o outro lado. E aqui nós vemos, claramente dizer que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam um ao outro, ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, agora vem um detalhe. Jonas, porém, o que ele fazia? Havia descido ao porão, e não é o porão dessa igreja aqui, da igreja central, que é uma bênção, ele estava descendo ao porão, e se deitado. E o que Jonas fazia, meus irmãos? Uma expressão de sono profundo. A Bíblia é tão enfática, que num contexto desse, ele diz que ele não só dormia, mas era um sono profundo. Isso é importante nós, questionarmos e nos atentar. Agora, imagine o contexto. Marinheiros gritando, jogando coisas ao mar, tempestade, mar em fúria. Eu andei uma vez de escuna, com o mar tranquilamente calmo, e eu me senti um certo enjoo, mal estar só com as marolinhas. E, obviamente, não conseguiria dormir. Mas aqui o texto, é claro, diz que num contexto conturbado desse, o profeta consegue dormir. Como isso é possível? Nós já vamos entrar nesse detalhe, mas vamos ler mais um pouco aqui, para a gente ir para o outro lado da moeda. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim, esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam-nos aos outros, vinde, lancemos sortes, para que saibamos, por causa de quem nos sobrevei esse mal? E lançaram sortes, e adivinha quem caiu? Quebraram o palitinho, os outros ficaram inteiros, e quando puxou, o palitinho quebrado, era de quem? Jonas. E aí, meus amigos, vem uma aplicação importante para nós também, essa noite. Esses homens, apavorados, descarregaram, uma enxurrada de perguntas com Jonas. Então lhes disseram, declara-nos agora, por causa de quem sobrevei esse mal? Que ocupação é tua? De onde vens? Qual a tua terra? Povo tu és? E sabe o que mais surpreende, nesse contexto? É que Jonas, sabia, responder cada uma dessas questões. Ele sabia quem ele era. Ele sabia, o seu ofício, ele sabia as suas responsabilidades. Ele sabia que servia o Deus do céu, porque o verso seguinte, vai trazer à tona isso. E lhes respondeu, sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu que fez, mais o mar e a terra. E aí, como é que ficaram aqueles homens, depois de uma resposta, tão clara e nítida, como esta? Ficaram possuídos, de grande temor, e lhe disseram, que é isso que fizesse, pois sabiam os homens, que ele fugia da presença do Senhor, porque ele mesmo declarou. avancemos agora para o livro de Marcos, vamos lá para o Novo Testamento. Livro de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 35. Acompanhe. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus, e Jesus, estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse, ao mar, acalma-te, e mudece. O vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhes disse, porque sois assim tímidos, como é que não tem desfé, e eles, possuídos de grande temor, diziam aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Curioso? Duas histórias, correndo em paralelo, com grandes coincidências. Jesus, um profeta. Jonas, um profeta. Jesus, estava num barco com seus discípulos, Jonas, num barco ali, com tripulantes também, marinheiros, experientes. fez-se grande tempestade, no caso de Jonas, fez-se grande tempestade, no caso de Jesus. Jonas dormia profundamente, Jesus também tirava um sono ali, tranquilo, sobre o travesseiro. Jonas foi despertado pelo marinheiro, pelo mestre, navio. Jesus foi despertado pelos discípulos. E aí eu poderia, afora, trazer essas várias coincidências, dos relatos bíblicos. Mas não é, com as semelhanças, que eu quero trabalhar com você essa noite. E sim com as diferenças. E a primeira delas a considerarmos, é aquela que já vimos, e eu já fiz uma pequena exposição. Quem provocou, a tempestade, no caso de Jonas? Deus, o Senhor. Portanto, quando os outros recursos que Deus, se utiliza para manter seus filhos, salvo guardados em teus caminhos, nas tuas obras, ele vai usar recursos, que ele não gostaria, mas para o bem dos seus filhos, ele utiliza. Todavia, há um outro lado, desse grande conflito. Satanás, que também vai fazer tempestades, arruaças, intempéries na vida de cada um de nós, para propor uma outra ideia, nos afastar de Deus. Quando Deus permite revezes em nossas vidas, é para nos aproximar dele de volta. Quando o inimigo está provocando, é porque ele quer nos afastar. E aí, como entender as diferenças? quando a minha vida vai dizer se estou do lado de Deus ou não. Mas esse não é o ponto ainda da mensagem. A mensagem ainda, precisamos entender o sono, porque nós percebemos aqui que Jesus, ele dorme, e Jonas também dorme. Agora precisamos entender que sono Jonas dormia, e que sono Jesus dormia. E aí tem uma diferença. E pesquisando sobre os tipos de sonos que encontramos aí dentro da psicanálise, da psicologia, dentro da saúde, vamos entender que existem sonos fisiológicos e existem sonos patológicos. Sonos, mecanismos que vão confrontar com uma realidade, vão promover tais circunstâncias que nós chamamos isso, no caso de Jonas, de fuga da realidade. É o sono da fuga da realidade, da prevaricação, ou seja, do faltar com o dever. Notem, o sono de Jonas, ele tem a ver com algo que ele não quer cumprir. O contexto em que o profeta se encontrava era fora da missão. E percebam, todas as vezes que eu e você estivermos fora da missão, seremos uma pedra de tropeço, uma maldição na minha vida também. Mas olha a responsabilidade na vida das outras pessoas. O profeta Jonas, no contexto em que estava, estava promovendo a destruição de uma cidade inteira, por sua recusa em empregar sim, mas também por aqueles marinheiros que poderiam perecer pela sua desobediência. Então, não venha me dizer que do meu nariz mando eu, o que eu faço diz respeito a mim. Não. Tudo que fazemos tem influências grandes ou pequenas, simples ou complexas, vão interferir na vida de outrems. e quando estamos fora da missão, somos uma maldição para as pessoas. Qual foi a solução do problema no caso de Jonas? Ele mesmo deu a resposta, não foi? Joguem-me ao mar, lancem-me nas águas e o mar vai se aquietar. Quando estamos longe do Senhor, nós sabemos onde estamos. Nós sabemos de onde viemos, nós sabemos em quem cremos, mas estamos promovendo um mau testemunho e isso gera um efeito de uma pedra lançada a água onde essas ondas serão negativas, trarão resultados, eu vou ao extremo, funestos para a nossa e para a vida de outras. Agora notem o outro lado da moeda Jesus ele está dormindo também mas qual é o contexto? Ele estava ali no mar da galiléia que interpunha ali onde ele pregava de uma margem do rio que é chamado mar mas na verdade era um grande lago um rio e ele estava indo para outra margem e se você acompanhar aí no texto os versos seguintes vocês vão perceber que no decorrer da história ele está indo ao encontro de dois endemoniados um evangelista conta um outro dois mas o fato é que são dois depois de pregar por muitas horas passar o dia inteiro Jesus ele se cansa como homem que se tornou e fisiologicamente como todos nós precisamos de um sono chamado reparador o sono da fadiga o sono da exaustão um sono apropriado um sono necessário um sono que quando você o faz o faz com paz com sentido de dever cumprido Jesus precisava recuperar as suas forças porque do outro lado ele tinha mais uma missão a cumprir expulsar ali uma legião de demônios e agora eu pergunto quem não estaria contente com essa situação satanás e quem é que vai promover a tempestade agora Deus o inimigo vai promover tamanha diversidade porque ele quer impedir que os discípulos com Cristo transpassem aquele mar se acheguem a outra margem e realizem a obra e a missão de livrar aqueles dois homens cativos de satanás por longos anos e se tornariam então nós sabemos grandes testemunhas para a obra do Senhor naquela região e a pergunta agora é que sono eu e você estamos dormindo porque as dez virgens adormeceram no caso de Jesus percebam dentro da missão somos uma benção fora da missão somos uma maldição Jonas era um problema Jesus era a solução e eu e você hoje estamos sendo problema ou solução benção ou maldição que virgem eu e você estamos travestindo personificando na realidade da igreja dos últimos dias que sono você está dormindo o sono da falta com o dever com Deus fora da missão ou descanso de que você cumpriu o seu papel de bom cidadão trabalhador mais cristão em todos os momentos voltando a parábola nós vamos perceber que todas elas vão despertar porque o evento maior que aguardavam o noivo é anunciado e agora venho surpreendido pelo óbvio todas as virgens sabem da fé que professam todas as virgens tem uma fé sincera e pura todas as virgens carregam lâmpadas tem azeite consigo todas as virgens estão ali anunciando a chegada do noivo elas são os preparativos elas estão ali para o grande evento acontecer todas elas sabem que Jesus vai voltar mas um grupo delas será surpreendido por esse óbvio agora o paradoxo se torna realidade em que grupo estamos atribuição divina dizer se você e eu somos loucas ou prudentes fato não podemos entrar nesse campo se atribuição divina no entanto a bíblia ela traz algumas situações eu quero terminar com três últimos versos essa mensagem o primeiro deles está lá em 1 Samuel acompanhem comigo o capítulo 16 de 1 Samuel o verso 7 porém o Senhor disse a Samuel não atentes para sua aparência nem para sua altura porque eu rejeitei porque o Senhor não vê como vê o homem só Deus vê o nosso coração só Deus sabe que virgem eu estou professando nos últimos dias da história desse mundo agora eu quero fazer menção aqui também a um outro texto e esse eu só vou fazer menção realmente porque eu quero que você repita comigo a boca fala do que está cheio o coração perceberam o contexto dessa frase a boca fala do que está cheio o coração portanto nesta noite meus irmãos você que nos acompanha aqui a distância eu não posso ver o coração de ninguém mas a bíblia diz que eu posso ouvir o coração o que o seu coração tem falado aí fora tem sido uma bênção uma maldição você está dentro da missão ou fora dela a minha esposa vai cantar o último hino agora uma mensagem especial quero convidá-la Clélia enquanto ela se prepara eu quero lhes contar uma história uma história de um velhinho um velhinho que ele tinha um costume onde ele ia ele levava consigo uma lanterna acesa mas aí não está o absurdo do relato dessa história o absurdo é que este velhinho da história ele era cego então alguns jovens que conheciam aquele bom velhinho indo para lá e acolá sempre com a sua varinha condutora e também aquela lanterninha acesa de dia de noite em qualquer momento aqueles jovens zombavam daquele velhinho olha além de cego velho é louco porque qual a razão dele ser cego carregar uma lanterna acesa mas um daqueles jovens ficou inquieto não se contentou com aquelas atitudes do velhinho e foi fazer o que é correto quando você percebe que alguém está tendo uma atitude que você fala não faz sentido vá se aproxime converse dialogue e foi o que aquele jovem fez ele se aproximou daquele velhinho e quando ele se aproximou daquele velhinho disse senhor me diga por favor por que o senhor sendo cego carrega uma lanterna acesa na mão não faz sentido me explique por favor e aquele velhinho disse assim meu jovem eu carrego uma lanterna acesa na mão para que os outros não tropecem em mim como está sua lâmpada como está sua lanterna do evangelho espiritada acesa em chamas ou está se apagando percebemos recorrentemente uma invasão dentro da religião que tem sido divisor de águas me parece que a igreja em boa parte se preocupando mais com a terra e menos com o céu mais absorvida com o pão que o diabo amassou as desgraças desse mundo do que com o pão que amassou o diabo isso faz toda a diferença irmãos mais céu do que terra mais bíblia mais bíblia do que qualquer outra literatura eu quero o último verso e eu encerro romanos capítulo 13 quero que você acompanhe romanos capítulo 13 versículo 11 e digo isso a vós outros que conheceis o tempo será que conhecemos o tempo sim ou não já é hora de vos despertar tardes do que do sono porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos vai alta a noite e vem chegando o dia deixemos olha o apelo divino deixemos pois as obras das trevas e revistamos nos das armas da luz o apelo final de Deus é você está entendendo que é uma virgem louca e que Deus abriu seus olhos nessa noite e você precisa mudar a graça para você a luz esperando azeite de sobra para você encher sua vasilha arrependa-se e volte para os braços do Senhor é você uma virgem prudente tem acompanhado a obra do Senhor cumprido seus requisitos dependente da graça 100% continue esse é o apelo divino porque vai alta a noite e vem chegando o dia o céu nos aguarda ouçamos essa última mensagem e tomamos a nossa decisão nessa noite em nome de Jesus amém além do rio azul as ruas são de ouro e de cristais ali tudo é vida ali tudo é paz morte e choro nunca mais tristeza e dor nunca mais verei o grande rio da vida claro como um cristal verei a face do meu mestre querido não haverá não haverá mais noite ali não haverá nem um clamor verei os olhos de Jesus e doce que doce e doce e doce seu corpo enfim não haverá não haverá mais noite ali não haverá nem um clamor verei os olhos de Jesus e doce 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 de Jesus Nunca mais, nunca mais, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, não haverá mais longe ali, não haverá. Tenho um valor, verei os olhos de Jesus, me tocarei, seu corpo enfim, não haverá. Mais longe ali, não haverá, nem outro amor, verei os olhos de Jesus, me tocarei, seu corpo enfim. Nos levantemos para a prece final. Obrigado Senhor, que mais uma vez, nesse culto de oração, nesse projeto vírgula, paramos para ouvir a tua voz profética. E ela falou mais fundo no recôndito do nosso coração. E ela cumpriu seu papel de fortalecer a nossa fé. E ela falou mais firme do nosso coração. E aí